Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canho Nobre Estamos de volta com o DNF Duel nesse canal delicioso, pessoal Sim, começou a beta número 2 desse jogo maravilhoso, rapaz Com um novo personagem agora pra gente poder jogar Que é o nosso querido Ghost Blade E nós vamos conferir aqui agora o gameplay deste personagem C12 maravilhoso, rapaz Aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Já estamos aqui numa sala preparados pra poder jogar e simbora, meus amigos Deixa eu até dar uma abaixadinha um pouco mais no som aqui pra não ficar muito alto Beleza Aí, ó, vamos lá Ghost Blade tá aqui, que é o personagem novo Eu joguei um pouquinho com ele, galera Eu joguei umas duas partidas mais ou menos E agora a gente vai conferir algumas matches juntos aqui É bem possível que eu faça cortes no vídeo, tá, pessoal? Porque às vezes cai partida, cai sala e a gente tem que entrar de novo e tal Tá uns probleminhas ainda de conexão aqui do jogo que tava na primeira beta Então não tem muito o que fazer, entendeu? A gente vai administrando aqui Eu vou fazendo os cortes devidamente pra poder curtir só as partidas aí com vocês, beleza? Vamos lá, galera O cara pegou o Berserker, mano Mano, esse personagem tá muito da hora, galera Ghost Blade, na moral Vamos lá, esse cara parece que joga muito, hein, mano Simbora Simbora Ó, ó Uh Uh Toma Beleza Toma Primeiro round é nosso Primeiro round é nosso Caraca, mano Ghost Blade Ghost Blade tá muito louco, galera Vamos lá Tão aprendendo ainda com o personagem, mano Ah, nice Tem como fazer isso Droga Pegou Ah, cara Fui desconectado, velho Oh, meu Deus É isso que eu tô falando, tá vendo, galera? A gente tá fazendo as lutas aqui Do nada A gente é desconectado das partidas, entendeu? Isso tá acontecendo demais Então, como eu disse lá no início do vídeo Eu vou fazer um pequeno corte pra gente poder ir direto pra luta, beleza? Estamos de volta aqui, meus amigos Vamos ver se esse negócio não cai agora Cara, eu fiquei um tempão procurando sala Pra vocês terem ideia, mano Vamos lá, meu caboclo Isso Aceita aí, mano Vambora Vambora A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem aqui Porque, nossa senhora, gente Vou poder achar sala nessa parada Olha, eu vou falar com vocês A gente acha várias salas, na real Mas pra poder entrar nelas É que é o complicado Entendeu? E aí a gente entra nas lutas e o negócio acaba caindo Sim, o jogo ele é muito foda Mas eles tem que melhorar muito essa questão do online dele ainda, velho Na moral, vamos lá Mais uma partidinha aqui Tentar mais uma partidinha de Ghost Blade Poder mostrar pra vocês Ver se a gente consegue ela completa E se com esse cara aqui for de Buenas, mano A gente vai com ele até o fim agora Jogando com ele Se ele não desistir, né Vamos lá É bom que a gente aprende Esse lanceiro, ele é bom, mano Simbora, pô Boa 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 Pera, pera Tô apertando o botão muito fácil, velho Calma, calma Boa Nossa senhora boa Boa Cora Boa Droga, não pegou O Outro Não pegue Aqui é o seu da frente. Aqui é o seu da frente. Os atacos de média distância são cabulosos. E o seu da frente. O Cesar traga um novo desafiador. Renda 1. Eu não sabia dessa. A gente vai aprendendo. Carai. Boa. Ah, tava sem negócio suficiente. Ah, falhei. Boa. Aí, ó. Questão de adaptação, mano. Adaptação, ter paciência e tentar aproveitar as oportunidades. Boa, boa, boa. Aí, tomei. Ah. Não dá pra encaixar, mano. Tá vendo? Ele perde o combo naquele momento. Boa. Cara, não dá, velho. Ah, droga. Hum, apertou o botão. Hum. Droga. Ah. Nossa, eu beitei ali, mano. Ele caiu no meu bait, mas eu tava sem energia pro teleporte do personagem. Puta merda. Questão de estrategia ali, meus amigos. Cara, que da hora, mano. Que da hora. Esse Ghost Blade é um personagem muito foda, pessoal. Muito bom. Na moral. Eu tô, assim, aprendendo a jogar com ele. Acho que é a minha quarta, quinta partida com ele, mas eu já tô pegando mais ou menos os recursos que ele tem, entendeu? Ai, droga. Esse cara aperta muito o botão, mano. Caraca, velho. Boa. Boa. Ai, apertei junto. Boa. Caraca, mano. Como? Boa. Boa. Boa, 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 boa É um jogo de paciência, meus amigos É um jogo de paciência, vamos lá Paciência, observação, estratégia Vamos lá, hein Cara, como assim, velho Cara, o problema é isso, ó O personagem dele, mano Toda vez que ele dá umas porradas, ele afasta de um jeito Que fica difícil pegar, mano Caraca O quê? Eu agarrei primeiro Boa, boa, boa Cara, mas eu agarrei primeiro ali agora, velho Caraca O jogo quebrou minhas pernas bonito ali, velho Nossa, esse personagem é muito chato de enfrentar essa lança dele, velho Na moral Vamos lá Bora pelo menos mais uma partidinha aqui, meus amigos Que a gente já fica com um tempo bom de vídeo Já deu pra poder mostrar um pouco do gameplay E nós teremos live de DNF Duel mais tarde no canal, hein, pessoal Pra gente poder jogar mais esse jogo, hein Cara, que isso, velho Ele sempre me pega em cima E dá sequência no combo, velho Cara, isso eu acho muito a apelação desse personagem dele Vamos lá Vocês viram que sacanagem o golpe do cara pegando atrás também? Agora eu vacilei. Beleza, beleza. Joguinho de paciência, cara. Joguinho de paciência. Porque ele só fica na dele ali esperando poder atacar a média distância, mano. Olha lá, ó. Só fica na dele esperando poder atacar a média distância, ó. Errei. 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 Última luta do vídeo foi nossa, hein, meus amigos Ah, rapaz Que da hora, mano Que da hora jogar de Ghostblade Na moral Personagem muito foda, galera Sério mesmo É isso aí, meus amigos A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado desse videozinho Mostrando o DNF 2 aqui pra vocês O beta número 2 Com o gameplay de Ghostblade Que é o novo personagem que chegou aí Nessa beta pra nós Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam, meus amigos A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí E até mais E fuemos, meus amigos